Essa é a 34ª Exposição Bienal de São Paulo que ocorre no Palácio das Artes em Belo Horizonte. São obras que foram expostas nesse evento em São Paulo e que o Palácio das Artes está retratando. São obras contemporâneas e artistas renovadas no Brasil e no mundo. São Paulo e que o Palácio das Artes está retratando. São Paulo e que o Palácio das Artes está retratando. São Paulo e que o Palácio das Artes, ela e em dia. São Paulo e que a gente faz isso. São Paulo e que a gente faz uma manutenção em Belo Horizonte. Amém. Amém. Então venha visitar a bela exposição no Palácio das Artes.